Imagina o Brasil liderando o mundo com o uso da hidroxicloroquina no tratamento dessa doença. Isso seria uma notícia maravilhosa. Nós entendemos que a cura de tudo isso que está acontecendo no mundo pode começar aqui no Brasil. E isso é uma notícia muito boa, uma notícia de um país gigante, um país tropical, que quem apostar contra esse gigante vai perder. Eu tenho conversado com muitos amigos empresários e todos eles estão bastante preocupados, bastante questionando bastante sobre esse momento de paralisação total. Alguns preocupados porque tiveram que afastar pessoas, alguns tiveram que demitir, mas sobretudo todos estão tristes e estão preocupados porque o ano de 2020 estava sendo um ano muito bom. Estava todo mundo crescendo, estava todo mundo produzindo, estava todo mundo com novas perspectivas, com novos projetos de expansão. E eu acredito muito que a partir de agora a cura vai vir para as pessoas que estejam já em hospital, que precisam de um atendimento rápido. Então, eu sou bastante otimista e torcedor para que essa nova droga possa dar um ponto final em toda essa pandemia, em toda essa histeria que o mundo todo está aí louco para acabar. Eu tenho observado em muitas regiões do Brasil e, sobretudo aqui da região da Igapaba, a cidade de Ubajara, onde eu moro, uma iniciativa voluntária das pessoas, muito bacana, muito bonito, um sentimento de união, das pessoas estarem preocupadas com aquelas famílias de baixa renda que já estão passando fome. Então, essas pessoas, num esforço muito grande de logística, de arrecadação de alimentos, fazendo bolsa, cestas básicas, levando essas casas para essas pessoas. E isso é algo muito bonito, porque definitivamente o cara que está com fome, ele precisa comer hoje, ele precisa comer agora, ele não pode esperar mais dois, três meses de alguma coisa. E, nesse aspecto, é muito bonito esse sentimento de união, de solidariedade, que é algo que fortalece bastante o povo. Mas eu fico pensando que uma coisa que poderia já começar a ser desenhado paralelo a esse processo, e eu gostaria de participar bastante desse momento, é o momento de industrialização do Brasil, o momento de industrialização do interior do Nordeste, o momento de industrialização aqui da Igapaba e, sobretudo, aqui de Ubajara. Porque, imagina, se todas essas pessoas que estão em condições de baixa renda, sem recursos para se alimentar, por que não, após passar esse momento, começarmos a pensar em pequenas indústrias? Porque pequenas indústrias precisam de pessoas. Essas pessoas que estão na baixa renda poderiam ser recrutadas imediatamente, capacitadas e colocadas dentro de um ambiente de indústria. O cara sai de uma situação terrível e já se torna um trabalhador, uma pessoa engajada dentro de uma equipe para produzir algo. Algo que vai estar dando muito valor a um produto como, por exemplo, uma fruta. Nós estamos numa região agrícola, então, por que não a região da Igapaba se tornar um polo de industrialização de alimentos, recrutando todo esse pessoal que está passando necessidade? Eu acho que é claro que para uma pessoa que está passando fome, você entregar o peixe é fundamental, mas ensinar ele a pescar é de um valor muito grande. Então, entender e buscar, juntamente com as lideranças, juntamente com as autoridades da política do Brasil, facilidades para que nós possamos industrializar o Nordeste e, obviamente, também fortalecer os pequenos negócios, o comércio. É o comércio que gera riqueza, que leva essas pessoas para o trabalho, que vão tirar. Então, não é dando bolsas e subsídios e ajudas de alimento eternamente para essas pessoas que nós vamos resolver esse problema. Isso é uma questão pontual que está sendo resolvido isso, de uma forma muito bacana, muito solidária. Mas eu acho que para ela isso, e a gente já deve começar a pensar nesse novo momento do Brasil, onde o mundo todo vai estar meio cabreiro com relação a comprar produtos industrializados da China e por que não industrializar esses produtos aqui? Então, eu acho que essa é uma oportunidade muito boa para não somente os pequenos comerciantes, mas, sobretudo, os pequenos empreendedores na área de indústria. uma solução muito fácil de acabar com a fome e com a miséria do nosso país assim.